Os microempreendedores individuais que estão com impostos atrasados têm até amanhã para regularizarem a situação. A medida vai evitar a cobrança judicial da dívida, o cancelamento do CNPJ e a perda de benefícios previdenciários. A Cidilene fabrica cestas personalizadas e tábuas de frios. Durante a pandemia, ela passou por um aperto e acabou atrasando os impostos do MEI, o microempreendedor individual, que garante o funcionamento do negócio, além de benefícios sociais. Agora, ela quer regularizar a situação. Só estando com o nosso bem em dia que eu vou conseguir garantir os nossos benefícios com a aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença e outros. E com certeza, sim, eu vou aproveitar essa oportunidade de parcelamento que a gente tá tendo. Assim como a Cidilene, os microempreendedores individuais que estão devendo impostos poderão regularizar suas dívidas até o final deste mês. O MEI pode consultar os débitos pendentes no portal do Simples Nacional da Receita Federal. O pagamento pode ser parcelado em até 60 meses. Quem não acertar as contas, terá o registro enviado para a dívida ativa da União, já a partir de setembro. E pode ter cancelado o CNPJ e perder o status de segurado do INSS, deixando de ter direito a benefícios como aposentadoria e auxílio doença. Pelo menos 1,8 milhões de MEIs poderão ir para a dívida ativa a partir de setembro. Esse número corresponde a 14% dos 12,4 milhões de MEIs formalizados no nosso país. Por isso, a nossa orientação é regularize a sua situação e vamos mostrar a força do empreendedor brasileiro.